Um pistoleiro ligado a uma facção criminosa que atua aqui no estado foi preso. Ele é responsável por vários homicídios na capital e investigado pela morte de uma jovem. O crime teria sido encomendado pelo namorado dela que também tem envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Fred Nilson Souza Ribeiro, o lágrima, foi apresentado hoje. Segundo a polícia, ele pertence a uma facção criminosa que atua aqui no estado e é um dos principais pistoleiros do traficante Carlos Alberto Soares dos Reis, o Carlinhos do Alvorada, preso ontem durante troca de tiros. Nós estamos há uma semana fazendo um trabalho que são as ações de investigação dos homicídios. E aí todos os homicídios que aconteceram nesse período nós estamos investigando. E hoje já é o resultado. Foi através de denúncia que a polícia conseguiu chegar até Lágrima. Ele estava na casa de familiares no bairro do Alvorada. Ele é considerado um dos maiores pistoleiros da área e responsável por alguns homicídios, a maioria por acerto de contas ao tráfico de drogas. Lágrima pertence à facção criminosa FDN e está ligado diretamente a Carlinhos, preso ontem pela polícia militar. Especificamente Lágrima. Nós podemos verificar até o momento três homicídios apontando ele como autor. Autor confesso, por sinal. Um dos casos foi em novembro do ano passado. Segundo a polícia, Lágrima matou e enterrou em uma área de mata Raimundo Nonato, conhecido como Alfredão. O acusado disse que matou o homem porque ele era concorrente nas ações de furto e tráfico na área e ainda chamava a atenção da polícia. Lágrima também é suspeito de matar Bruna Rodrigues, amando do traficante Carlinhos, que era namorado dela. Bruna foi encontrada morta em maio deste ano. Podemos atribuir também um homicídio que estamos tentando qualificar a vítima, que ele afirma que cometeu também, perto do sambódromo, jogou o corpo ali no Igarapé, desferindo vários golpes de faca, seria o vulgo feijão. Ele estava foragido desde dezembro de 2017 do Compage, onde cumpria a pena no regime semiaberto por tráfico de drogas. Hoje foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao CDPM2. Os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e segunda chamadas do ProUni ainda podem se inscrever para participar da lista de espera, e até hoje. O endereço é esse aí, que aparece na sua tela. A lista vai estar disponível para consulta no dia 2 de agosto, agora na quinta-feira. Os candidatos com interesse em participar dessa lista de espera do ProUni devem comparecer às instituições de ensino superior e entregar a documentação para comprovação das informações prestadas na inscrição, no período de 3 até 6 de agosto. E olha, quem se inscreveu para o FIES, o programa do governo federal que financia cursos superiores, tem até o próximo domingo para organizar a documentação, antes do início das aulas. Denise quer ser fisioterapeuta. Falta pouco, apenas um ano. Sem o financiamento, ela não teria como pagar uma faculdade particular. Com o FIES me ajudou muito nesse sentido, porque eu não tenho condições de pagar a faculdade. O programa é mantido pelo governo federal e o financiamento é pago depois da conclusão do curso superior. Oportunidade para a Sônia, que trabalhou a vida inteira para garantir os filhos na universidade. Agora chegou a vez dela realizar o sonho. Dá oportunidade também, apesar da idade, de eu ter uma graduação. O financiamento pelo FIES é o mais barato do mercado, por isso a procura é grande. Além de se inscrever, os candidatos precisam cumprir a etapa de documentação, que termina no próximo domingo, dia 5. Do dia 30 a dia 5 de agosto, esse aluno poderá entrar no site, estar fazendo o cadastro dele no PFIES e comparecer na instituição. Os que já estão cursando e os que vão iniciar os estudos, com a ajuda do FIES, precisam ficar atentos aos prazos e à documentação. Se passar do dia 5 de agosto, o que pode acontecer com esse aluno que fez o financiamento? Ele tentará novamente a próxima chamada do FIES. No dia 15 de agosto, começa a propaganda eleitoral em rádio, TV e também na internet. Mas olha, tem pré-candidato que já divulgou o número de campanha e até jingle em grupos de WhatsApp. O que pode gerar multas e até impugnação do registro de candidatura. A lei eleitoral, é clara, pedir voto e expor plano de governo ao eleitor só será permitido a partir do próximo dia 15 de agosto. Essa é a data de início da propaganda em rádio, televisão e internet. Quem descumprir pode pagar multa que varia de 5 a 25 mil reais, ter o registro de candidatura impugnado e, caso seja eleito, ter o mandato cassado. Mesmo assim, tem pré-candidato infringindo a lei. Um exemplo foi o ex-secretário Elgemiro Ferreira, que foi denunciado pelo Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2. Ele teria divulgado nos grupos de WhatsApp o número de campanha e até um jingle. Então, até o dia 15, ainda não temos oficialmente candidatura posta. Então, quem fizer pedido explícito, quem distribuir número, quem fizer música, quem estampar camisa e quem for para as redes sociais patrocinar pedido de votos, certamente serão punidos pela justiça eleitoral e serão denunciados ao Ministério Público Federal. Além do comitê, que já fez quatro denúncias ao Ministério Público Eleitoral, o TRE também está com uma equipe exclusiva para fiscalizar a propaganda irregular. O crime eleitoral, ele acontece quando explicitamente se corrompe o eleitor. Então, explicitamente é necessário, e é uma das táticas muito sérias da propaganda antecipada eleitoral, é que você diga para o eleitor que você é pré-candidato e que você peça o voto dele. No mundo de hoje, temos bastante pessoas com celulares, tem pessoas filmando, e essas imagens serão objeto, inclusive, das denúncias ao procurador regional eleitoral do Amazonas. No próximo bloco, o polícia apreende meia tonelada de drogas em Santo Antônio do Içar, e ainda, consumo de energia deve aumentar nesse verão. E é preciso ficar atento para não levar um susto com o aumento da conta. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto